O senhor fazia um balanço deste ano na Assembleia, ano de matérias importantes, votadas e aprovadas para o Estado do Piauí. Bom, como eu te falei, a gente começou o ano com um grande pacote, que é um pacote onde o governador Rafael Fonteles gostaria de adequar a máquina do Estado com os órgãos e pastas que iriam implementar toda a política pública do seu governo. Isso nós trabalhamos para que fosse aprovado na casa. Depois, várias outras matérias vieram, matérias na área da segurança, que permitiu que nós pudéssemos reestruturar as forças de segurança, recursos que foram colocados também para o setor que permitiu ampliar os investimentos, como, por exemplo, aquisição de novas viaturas, complexos, batalhões, a reestruturação por completa disso também foi colocado. Na área ambiental, também muitas matérias foram apresentadas, inclusive agora no apagar das luzes do ano, muita coisa foi aprovada de compensação ambiental. Então, assim, foi um ano muito intenso, um ano que também você teve várias matérias dos outros poderes, dos deputados e também das deputadas, e nós acompanhamos para e passo. Então, nós concluímos o ano com todas as matérias, nesse primeiro ano, aprovadas por unanimidade. Isso deu uma certa tranquilidade para que o governador tivesse mais tempo de buscar recursos por um ambiente político mais tranquilo no parlamento. Destaco para você, por exemplo, uma lei que considero extremamente importante, que nós aprovamos, que é quando você separa o Interpe, que cuida agora de toda a regularização fundiária da zona rural dos municípios e a criação da superintendência do patrimônio imobiliário, que vai cuidar da regularização fundiária, principalmente na zona urbana das cidades. Já estamos colhendo frutos. Por exemplo, agora, dia 27, o governador vai entregar quase 4 mil escrituras, só em Teresina, de áreas que foram regularizadas. Um processo que é veloz, criando, inclusive, mais varas, a pedido do Tribunal de Justiça, que vai cuidar dessa questão agrária. E vou te dar aqui um exemplo. Vila Coronel Carlos Falcão. Nós vamos entregar, só de uma vez, 1.500 escrituras. É um povo que está lá há quase 30 anos. Vila Jerusalém, aqui atrás, do Albertão, é da mesma forma. Na zona norte, acabamos de ter a sentença também, são aproximadamente aí 500 famílias que terão a sua escritura, estão lá na Risoleta Neves há cerca de 30 anos. Então, nós vamos avançar muito na regularização fundiária. Nós acreditamos que até julho do próximo ano, cerca de 50 mil imóveis, só em Teresina, terão a sua escritura. Se você coloca isso à disposição da população, primeiro você resolve a questão da segurança jurídica. E permite, inclusive, que quem tem um imóvel ou um terreno, possa vendê-lo por um preço maior. E também há de uma perspectiva. Se você deseja reformar a sua casa de posta da escritura na mão, você tem as condições de conseguir o empréstimo do banco. Então, eu acho que nós avançamos bastante. A Assembleia Legislativa entregou o que a sociedade pediu. Tudo que foi demandado dos deputados e deputadas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, nós cuidamos com muito carinho. E lá eu sempre costumo dizer, eu não sou o líder do governo. Costumo dizer, eu sou o líder dos deputados. Porque, geralmente, a gente fica lá como líder do governo, por exemplo, na última sessão, nós aprovamos 50 matérias. Tinha 10 do governo, 40 eram dos deputados e dos outros poderes. Mas a gente sempre trabalha em sintonia com os demais líderes das outras bancadas, inclusive da oposição, fazendo um diálogo muito transparente, que permitiu todo esse ambiente de segurança jurídica e estabilidade política nesse primeiro ano. Uma inovação desse ano foi o OPA, o pensamento participativo. O senhor designou boa parte do tempo para estar acompanhando, visitando essas comunidades e as obras. Está sendo executado, de fato? Bom, nós tivemos uma experiência que, inclusive, acabou de ganhar um prêmio nacional. Como é que funciona? Neste primeiro ano, nós destinamos 50 milhões de reais. 40 milhões para Teresina, 10 milhões para Parnaíba. São as duas maiores cidades do Estado. Esses 40 milhões disponíveis à Teresina, as entidades, as associações, os conselhos comunitários, cada uma apresenta três propostas. E a proposta que tiver o maior número de votos lá na comunidade, naquele bairro, naquele conselho comunitário, é a proposta eleita. Então, essa experiência foi muito bem sucedida. Nós tivemos, em Teresina e Parnaíba, 55 mil pessoas, ananias, que votaram. O OPA acabou de ganhar um prêmio nacional, como sendo a maior participação em decisão de orçamento no Brasil. Então, foram 67 obras selecionadas em Teresina, duas dezenas de obras selecionadas em Parnaíba. E agora, já na aprovação do orçamento para o próximo ano, nós já colocamos recursos também, novamente, para o OPA 2, porque foi um grande sucesso, tanto para Teresina como Parnaíba. E o governador quer ampliar ainda mais. Vai levar também para Piripiri, Floriano e Picos. Por quê? Porque, depois de Teresina e Parnaíba, são as maiores cidades do Estado. A ideia é que, a cada ano, você vá descendo, no sentido de fazer com que se fortaleça os organismos sociais. Nós, do nosso partido, sempre defendemos o orçamento participativo. E da forma como foi elaborado agora, pela equipe do professor Washington, na Secretaria de Planejamento, ficou muito com o que a gente defende. Sempre foi uma bandeira do partido a questão do orçamento participativo. Então, assim, você vê coisas fantásticas. Eu já visitei, das 67 até ontem, eu visitei 57 obras. E até a próxima semana, eu pretendo visitar todas. E, para e passo, nós estamos acompanhando, junto, as secretarias, para que, a partir da virada do ano, essas obras comecem a execução. Enquanto o deputado falava, você vê aí na tela imagens dessas visitas, que o deputado Fábio Nosso estava relatando aqui, acompanhando. É a comunidade, a sociedade, de forma organizada, dizendo o que precisa, qual é a sua prioridade. E aí, o governo chegando junto para fazer. Eu não tenho dúvida que essa é a melhor forma de se tocar esse tipo de ação, esse tipo de obra pública. Agora, teve uma divergência ali política com relação à Terezina. A prefeitura parece que não estava liberando as obras. Isso foi sanado já? Olha, nós tivemos uma conversa muito franca com a prefeitura. Isso não foi o Fábio que escolheu. E muito menos o governador Rafael Fonteles. Foram as comunidades. Por exemplo, ontem eu visitei a comunidade Pimenta, na zona rural. Eles... É uma comunidade pequena, onde 300 pessoas votaram, porque eles querem uma academia de saúde lá. Depois, a gente saiu de um outro lugar e foi no Árvores Verdes. No Árvores Verdes, foram quase 500 votos. A comunidade resolveu escolher um sistema de abastecimento de água, que não tem. É uma caixa d'água, é um sistema que distribui para 50 famílias. Como é que você vai ser contra uma situação como essa? Não fui eu que escolhi, muito menos o governador. Nós estamos colocando 40 milhões à disposição da cidade de Terezina. São 67 problemas a menos para a cidade. São recursos que ajudam a resolver problemas nas comunidades. Então, eu acredito que isso vai ser resolvido. Se não for, nós temos uma lei aprovada pela Assembleia. Então, você precisa justificar em 15 dias. É uma lei de autoria do deputado Helio Rodrigues. Por exemplo, lá no Árvores Verdes, a comunidade decidiu fazer o sistema de abastecimento de água. Não vai assinar a autorização, o termo de concessão, o documento, quer que seja, que passa pelo município. A prefeitura precisa justificar e precisa dizer que tem, inclusive, o orçamento para fazer aquela obra. Porque se não tiver, aí vai prevalecer o que está acordado. Os recursos do OPA, eles são recursos garantidos. O governador mantou em fevereiro para a Assembleia. Primeiro, a gente separou o dinheiro. Então, os recursos existem e as obras serão executadas. Então, não tem como não acontecer. É um grande sucesso. Muito bem. Vamos rodar, então, com os nossos jogadores e jogadoras, começando com ele. Ari Carvalho. Boa tarde, pré-candidato. Muito obrigado pela disponibilidade. Quando a jornalista Apoliana Oliveira trouxe em primeira mão, no Portal Meio Norte, a adesão da deputada Bárbara do Firmino, do Progressistas, a sua pré-candidatura, ela que até então era pré-candidata, no grupo do senador Ciro Nogueira, ela abriu mão e hoje ela o apoia. Eu lembro que, à época, ela disse o seguinte à Apoliana, olha, eu sabia que eu não ia ser candidata e sequer vice, porque o doutor Silvio não me quer. Lá é o seguinte, o candidato é Silvio Mendes e o vice dele vai ser o deputado estadual Jeová Alencar. Foi isso que eu ouvi lá. Muita gente duvidou, ela foi atacada, disseram que era uma desculpa. E ontem nós mostramos a confraternização do deputado Jeová e parece que ele caminha para ser o vice de Silvio. Parece que só o prefeito que ainda não percebeu isso. Então, a deputada Bárbara tinha razão? Tinha razão, sim. Inclusive, ela foi comunicada oficialmente pelo presidente do partido da decisão que eles haviam tomado de que ela não seria a candidata. Então, ela tomou essa decisão. A decisão da Bárbara foi uma decisão madura. Foi uma decisão, a Bárbara dizia o tempo todo, quem acompanha a Assembleia Legislativa e cobre a Assembleia Legislativa e os bastidores.